Boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar como eu faço o meu viradinho de banana porque eu estou com muita vontade de comer virada de banana, gente Então minha filhota está filmando, ela vai mostrar aqui dentro da aparelhinha para vocês Aqui dentro, eu já coloquei a banana, o açúcar e um fiozinho de óleo Certo? Para poder ir derretendo Aí eu vou mexendo aqui até derreter toda essa banana Será que ela está quase na ponta aqui de acrescentar a farinha de milho que eu vou pegar que está em cima da mesa ali, certo gente? E é isso aí, já já eu volto com vocês Galera, vem aqui filha para eles darem uma olhada como que vai ficando Aqui eu já acrescentei a farinha Eu esqueci de falar que eu coloquei seis bananas da Nica, que é aquela mais docinha Um copo de açúcar e um fio de óleo A farinha eu vou colocando no zoiômetro Porque até dá o ponto que eu gosto Assim, ó, quem gosta do ponto dele mais molinho Aqui já deu de farinha Eu coloquei duas vezes aqui, acrescentei duas vezes farinha Certo? Aí eu vou mexendo para essa farinha cozinhar aqui, ó E eu vou deixar ele assim mesmo Porque depois de frio ele dá uma endurecidinha Gente, eu estou derretendo Acabei de tomar banho Só de me mexer um viradinho aqui Olha o que? Suando, suando, suando Meu pai é terra E só quem come esse virado aqui sou eu Porque meu marido não é fã Minha filha não com a banana Meu menino também é fã Com a banana Então vai ficar só para mim É isso aí, galera Ele acaba de dar o ponto aqui, ó Mostra aqui, hein? Ó, o ponto dele eu vou deixar assim Tá bom? Aqui assim Agora eu vou desligar o fogo Certo? Hoje vai ser esse vídeo bem rapidinho aqui Só não foi nem passo a passo de como eu fiz o virado E é isso aí, galera Vou ficando por aqui por hoje Só vim aqui mostrar o meu viradinho de banana Para vocês ficarem com água na boca E é isso aí E se inscrevam no meu canal Não se esqueçam Se inscrevam no meu canal Deem muito like Compartilhem o meu vídeo E comentem lá se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui também Tá bom? Um grande beijo Um forte abraço da Lelê aqui E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!